Meus amores, como vocês pediram, caramelo e mel. Agora a Mel só quer saber se está atrás de lixo, Mel. Está aí passeando. Olha a coisa mais linda da Mune, mamãe. A Mel toda de laço, porque ela é dessas. Ela disse que ela não gosta de andar sem ter laço, não. Ei, caramelo. Caramelo quer deixar sua marca. Caramelo quer deixar a marca dele. Arruma de mijo. A Mel está aqui. Olha, moça prendada. Mulher, não vai largar. Tu não é a mãe Lucinda para gostar de lixo assim, não, Mel. Pronto. Está aqui, está aqui, está aqui. Olha, caramelo. Chaqueta, Mel. Mel. Ah, gente, a rua é desse jeito, vocês estão vendo aí. Eita! É desse jeito que vocês estão vendo. Eita! 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 Eita!